Hoje nós estamos aqui para um super desafio! Boa! Um desafio hoje de mineração! Uhul! Fazia muito tempo que a gente não tinha desafios de mineração assim E hoje nós vamos ter que criar uma picareta aqui na sorte, KM Uma picareta na sorte? Como assim, Rubinho? Uhum, isso mesmo! Olha, a gente não tem as picaretas prontas, nem nada do tipo Dá uma olhada aí no baú, o que tem aí para a gente ver aí Deixa eu ver, nesse daqui tem três diamantes e dois gravetos Uhum, e nesse também! A gente simplesmente vai ter que pegar isso aqui Criar a nossa picareta de diamante do zero, por exemplo, a linha já está aqui E depois encantar! E tem um porém, né? Um vai ter mais sorte do que o outro na hora do encantamento Ah, entendi! Olha só, nós vamos encantar a picareta e pode vir qualquer efeito Imagina se vem, sei lá, sorte do mar na picareta Nossa! Ou então se vem fortuna É, aí é muito bom Não, é bom, é muito bom Eficiência é muito bom Só que imagina se vem, sei lá, espinhos Ah não, espinhos é um Nossa, aí é um problemão Então galera, já comenta aqui embaixo Quem vocês acham que vai pegar mais minérios em cada rodada O Rubinho ou o KM Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E passa no nosso canal em grupo Que é o canal dos exploradores E KM, fala pra mim aí, as aventuras estão legais naquele canal? Hum, legais? É sério, eu não tenho nem palavras pra falar Porque as aventuras lá estão muito legais, assim como o nosso canal Então olha só, passa aqui na descrição, tá o link do canal dos exploradores Vai lá, se inscreve, também já ativa o sininho E assiste, porque tem muitos vídeos lá também já, tá bom? Isso mesmo, galera Olha só, vamos lá, KM Vamos iniciar aqui a nossa produção da picareta Você viu que tem aqui, ó Negócio todo bonitão, todo prontinho Eu vi, parece que tem uma casinha aqui de encantamento De estante Exatamente, ó Pra gente pegar um pouco de SP Tem uma máquina aqui do lado Vou clicar aqui Onde que é? Aqui, ó Vem cá e clica aí Pronto, já tô com 40, hein Calma aí, deixa eu pegar aqui um pouco 26 34 Vou pegar umas 50 Porque eu vou encantar bastante aqui Nossa, ó Eu vou encantar aqui uma picareta Deixa eu ver o que vai vir Ah, não, a eficiência é 3 Ah, não, aí é ruim Ah, peraí O que que foi? Ah, tá Nossa, eu fui muito noob aqui agora Não, o que que você fez aí? A eficiência é 3, você veio Não, não acredito Eu não quero nem saber Vou pegar outra O que? Ah, ó Só duas chances Toque suave Deixa eu ver Ah, não Toque suave é bom Só que você tem que ter uma que não tem, né? É, então Podia vir qualquer coisa Veio logo Toque suave Eu não acredito Eu vou pegar outra Ah, não A minha veio um breaking Ah, não Só isso Um breaking Não, não Se for só isso Dá pra colocar ainda os livros O pior foi a minha Que veio A pior coisa que pode vir Ah, não Veio o Kinoak Beck Ó, a minha veio Que Kinoak Beck É impossível É, não Não é espada Ah, tá Ó, a gente tem um minuto Pra criar a melhor picareta de todas, hein Calma aí Então eu vou pegar outro Porque essa aqui já era Tá, vou te jogar Vou te dar aí, ó Pera aí Cadê a picareta? Aqui, ó Tá aqui Pega aí Pronto Deixa eu encantar Nossa, eu vou encantar um livro aqui Aê Agora Ah, não Veio eficiência 3 Só que veio conseguir touch Ih Manda mais uma aí Ainda bem que você falou Que era só duas chances 3, 3, 3 Eu falei 3 o quê, KM? Era 3 Ah, vou ter que usar essa aqui Nossa, o pior Sabe o que que é? Essa Não tá até o final Não tá É Encantando até nível 30 É Tá até nível 20 ainda só Tá, não Tudo bem A gente faz o seguinte Ó, pega essa picareta igualzinha a minha aqui E vamos nessa Vamos sem sorte mesmo Vamos aqui no azar, né Pra falar a verdade Não, essa aqui não é azar não Essa aqui é boa É eficiência 3 Ah, eu não gostei muito não Podia ter fortuna pelo menos Não, poderia vir eficiência 5 Fortuna 10 Só que não sei não, hein Uhum Ó, estamos em um mapa customizado Então a gente sabe Que nos mapas customizados Tem muito mais minério do que o normal, né Sim, é verdade Vamos Que buraco é esse? Esse aqui é o buraco da mineração, KM Eu fiquei sabendo Que em algum desses lugares aqui Tenho Opa, pera aí O que é isso aqui? Eu quero também Encontrei um minério diferente É meu e meu Uhum Ah não, você tá com mais que eu Boa, ó Mas eu fiquei sabendo Que nesse buracão aqui Vai ter algum Que que é isso? Olha isso aqui Sai fora Eu trei muito diamantes Nossa, você foi troll agora Você foi troll Nossa, mas não foi pouco diamante não É muito, é muito Sai daqui, sai de perto Olha isso Vamos ver que pega No final mais Ó Ó, vai me derrotar Haha, vai embora Vai embora Com dois corações Vai embora Vou dar mais uma picareta Sai fora Ó, não vai Dá Porque ele tá acertado não Tem muito diamante Tá, vou voltar pra lá Pegar diamante aqui Tá, nossa, é muito diamante isso aqui Aham Você tá com visão noturna? Não tô, tô, tô Ah, você me trancou aqui Ih, ih, ih Eu vou procurar nas paredes aqui Bom, achei diamante Me ajuda Eu tô fora Eu tô achando muito diamante sozinho aqui Nossa, eu tô perdido Quer nem saber Ah, é, então calma aí O que que você tá fazendo? Pode parar Sai fora Sai fora Não, não Ah O que aconteceu? Ah, não Tá tudo aqui Tá tudo aqui seus itens Tá tudo aqui Ah, não Pode ficar trispelo Boa Ah, não Eu vou procurar outro minério É, procura mesmo É bom você procurar Eu fiquei sabendo que tem uma Na verdade tem um cubo gigante De um minério mais raro ainda No meio dessas paredes aqui Que? Mais raro que diamante? É, mas não tá nesse canto aí que você tá não Viu, bobo Tá aqui nessas paredes Se você ficar aí Eu vou procurar Eu já tô achando muito diamante Não, mas eu quero outro minério Que outro minério? Se você achar, você me fala Não Sai fora Sai daqui Ih, para de roubar meus minérios Tá Rouba muito Nossa, que é isso aqui? Onde você tá? Uh, encontrei muito diamante Sabe que tem diamante aqui? Nunca vi isso Cadê você? No lugar aí, escondido Uh, 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 uh Sai fora Não, não, não Sai Não, esse foi troll Peguei Eu vou falar nada não Mas eu já tô com um pack e meio, hein Eu tô com dois packs e trinta, hein Ah, que que é isso? É sério? Que pack é esse? Não existe Ah, que é isso? Ah, impossível de encontrar outro minério Se tem diamante aqui Ah, mas bom, né, tá bom Eu fiquei sabendo que tem mais Deixa eu ver aqui Como assim? Eu quero limpar todos esses minérios Que estão nesse canto aqui É impossível, tem um bilhão Não, mas é só esse pedaço aqui, hein Sai fora Eu vou fazer uma coisa doida aqui O que você vai fazer? O maior buraco da mineração ali Que isso? O que que aconteceu? Ah, diamante Sai fora Peguei, peguei Não, os blocos foram e voltaram Mas tá bom Já tô minerando aqui Pega muito, pega muito Ah, quer saber Deixa eu dar um pedro aqui Eu vou minerar em outro canto Vou minerar pra cá, não Eu vou minerar em outro canto Sai fora Eu também vou aqui, ó Vou minerar aqui Olha o que que eu encontrei O que é isso? Olha o que eu encontrei Bobinho Pera aí Ah, esmeralda Diamante Sai fora, sai fora O que que é isso? Pega Nossa Sai daqui Sai, não, não, não Sai, sai Sai daqui, KM Ah, por que você tá roubando? Uh, já era pra você Peguei tudo Não Ah, é? Tem muito Ah, não, o que é isso aqui? Sai, sai fora Ó Tem muito mais esmeralda do que diamante Sai daqui É verdade Parece que igual você falou É um cubo, né É um cubão gigante de esmeralda Eu não quero nem saber Eu vou minerar ele inteiro Sai fora Ah, é? Então tá bom Eu quero só ver quem vai pegar mais no final Eu Então, ó Só tem mais um minuto pra você pegar Só e mais meio minuto só pra você pegar É, pra mim tem cinco Hihi Ah, quem tem cinco? Parece conto esconde Sai fora É verdade É verdade Ó, galera Comenta muito aí Quem vocês acham que tá mais overpower Que tem mais minérios E também Não esquece, hein Deixa o like se você ainda não deixou E eu queria falar uma coisa aqui Caio Ah, fala aí Fala aí Eu fiquei sabendo Que você só tem duas esmeraldas É verdade? Duas mil esmeraldas É verdade Duas só não Só se for duas mil E ó Esses dias eu fiz uma brincadeira Lá na comunidade do nosso canal Pra galera que não acompanha também, galera A gente posta bastante coisa na comunidade Também lá no nosso Instagram Que tá aparecendo toda hora aí em cima Que a gente posta bastante coisa Bastante interação Não é verdade, Cammy? É verdade, galera Então siga a gente, ó E se ainda você não inscreve no canal Se inscreve Porque a gente posta bastante coisa legal Muito legal mesmo na comunidade Se inscreve E nos siga lá no Instagram Que tá aqui em cima na tela E também tá aqui na descrição, tá bom? Exatamente Ó, se você quiser acompanhar conteúdos exclusivos Que vão começar a sair logo, logo Vira membro do canal Conversa com seu papai Com a sua mamãe Tem um botãozinho aí E a gente já postou algumas coisas lá E agora a gente vai voltar a postar bastante É isso aí Vamos lá, Rubinho Quantos mil você já pegou? Eu peguei três packs Três packs? Peraí, de quanto? Ah, eu peguei meio packs, ó Não, mentira, mentira Você não pegou tudo isso não Para de mentir Peguei? Tô falando sério? Pegou nada Tô falando pra você Pegou nada Quero só ver Passa esmeralda só Ih, KM, chega Chega a eliminação Vamos deixar pra minerar um pouco mais Tá, tá, tá Não, não Parei, parei, parei Ah, não Ih, que é isso aqui? Ah, não Que é isso aqui? Ah, não Que é isso aqui? Fui derrotar de novo Que que é isso? Ó, eu não quero nem saber Eu, nossa, tá cheio de morcego Sai daqui, morcego Quem pegou mais? Eu tô indo aí, vai Tá, vem Vem vindo Oh, 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 oh Vou te derrotar de novo Não, não, não vale Ó, eu já tô aqui Vem, vem cá, vem cá Sai, ó Ah, morceguinho Morceguinho Sai daqui Agora é a corrida Quem chega lá no topo primeiro Ah, não, não vale Calma, você não me falou antes isso Ih, já era Ah, não Sai, sai, KM Sai Ah, atrapalha muito Ah, errou Ah, não, não acredito Eu errei Sai fora Uh, 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 uh Ah, não, já era Perdeu lugar Perdeu lugar Perdei muito lugar Não acredito nisso Fui trollado, KM Ah, não Colocando a cabeça aqui ainda Não, não é disso Eu nunca fiz uma coisa dessa Colocou que eu vi Ó, já tô chegando Nossa, tô muito longe ainda Olha isso Colocou muito Haha, eu fiz uma passagem de dois Ah, não Isso é trollagem Bom, cheguei Cheguei Querem saber Tem que colocar na minha cabeça, hein Vai, vai, sobe Ah, o que é isso aqui Aí, subi Aqui Subi, pronto Tô aqui Boa, KM Ó, faz o seguinte Aí, subi Oi O que é isso aí que você fez? Parecia um tatu bola Caminho de rato Que tatu bola, não Põe todos os seus minérios Dentro desse baú Separado, né Os diamantes em cima Não, aqui, ó Nesse Ah, tá Aqui, aqui, vai Coloca todos aí Que eu vou colocar os meus Aqui desse lado Tá, tô pondo Coloquei tudo já Cadê? Tô pondo aqui os meus Ah, você pegou Não, vai Põe aí os seus aí Eu vou pôr o meu aqui Esmeralda no topo Diamante embaixo E outros minérios estranhos No meio Ah, tá bom Então, pegando aqui, tá É, vou pôr minha picareta aqui também Pra mostrar Que ela foi gasta Eu gastei Nossa, eu gastei até pouco até É, porque ela tem um break em 3 Uhum Eu gastei só uns 50 blocos Quebrei tudo isso de minério Nossa, eu consegui muito redstone aqui O que? Você pegou redstone? Eu não peguei nem um pouco E ferro também Ah, não Você pegou mais minério do que eu Não acredito Não, não é muito Muito ferro eu peguei Muito Então vai, ó Eu vou abrir o seu Você abre o meu Tá, vai 3, 1, abri Ah, não Que isso? Eu ganhei Eu ganhei, viu? Não, ganhou não Vamos ver Eu perdi no... Vai, velha aí Quantos que eu tenho? Nossa, você perdeu no diamante É, mas na esmeralda eu ganhei É, mas na esmeralda eu ganhei É, mas na esmeralda tinha um cubão, hein? Tem que lembrar disso E essa? Não, mas... Que lápis lazul é esse? Que lápis lazul é esse? Ah, não Eu peguei não Isso foi um engano Que que é isso? Eu tenho mais esmeralda que você Tem? Aqui, ó Ih, 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 ih Aê, então calma aí Eu fiz uma coisa aqui com o seu minério Sai, sai, sai Sai, não vem não Sai Ó, vai embora Ó, galera Comenta muito aí Quem vocês acham que pegou mais minério? Foi o Rubinho? Ô, KM Sai, sai Que que é tudo Ah, não Você é muito esperto Não acredito Sai fora Galera Foi muito legal essa disputa aqui A gente pôde ver Que tinha muito minério nesse mapa customizado Olha o tanto de esmeralda, KM Esmeralda infinita Dá pra gente viver a nossa vida inteira aqui nesse mundo É sério Nossa, é verdade A gente vai passar em todas as vilas Comprar tudo que tiver de mais legal, tá bom? Galera, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Então é isso Apertem os cintos E até a próxima aventura Uhul E ativa o sininho das notificações